Bem-vindo! Esta aula é um conteúdo extra do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais e tenho o objetivo de dividir com você um método que eu desenvolvi com a intenção de otimizar a utilização dos espaços domésticos com o objetivo de maximizar os nossos resultados com finanças pessoais. Assim como eu, muitas pessoas hoje em dia estão fazendo a opção de trabalhar de casa, de ter um home office e de administrar algum tipo de negócio individual, alguma microempresa de dentro desses espaços, conseguindo assim diminuir o tempo que é perdido com todas as idas e vindas do trabalho, o gasto com transportes, com às vezes os veículos e tudo o que envolve a manutenção de um veículo. Muitas pessoas estão fazendo essa escolha de, às vezes, ganhar um pouco menos, mas mesmo assim trabalhar de casa para ter mais tempo para ficar mais próximo da família, filhos e também se poupar de todo um estresse cotidiano, que é o trânsito nas cidades brasileiras. Então, esse conteúdo foi baseado num livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, do consultor David Allen, que propõe uma metodologia, um fluxograma muito interessante para essa organização do espaço de escritório, da casa também, dos seus projetos pessoais. O fluxograma que ele propõe, basicamente, é um hábito, um ritual que ele aconselha que você realize pelo menos uma vez por ano. Ele chama no livro esse ritual de Zero Stuff, Zero Tralha, e eu repartizei ele com esse nome Zentralha, aplicando um pouco também da inteligência da mandala nesse processo. Então, com isso, a gente vai otimizar a utilização desses espaços e a monetização desses espaços para o seu projeto financeiro pessoal. Ele aconselha que você junte todas as coisas que você tem num canto da sua casa e que depois você pegue coisas que você tem na sua cabeça, que estejam talvez há um tempo e que você não encontre a oportunidade de realizar, e anote num papel e adicione a essa pilha de tralha. Quando você tiver zerado tudo que você tem na sua cabeça, você passa a considerar essa pilha de tralha como sua caixa de entrada, e aí você vai processar cada item dessa caixa de entrada de modo que, no final, você não tenha mais nada, nenhuma pendência, nada, na sua vida, nessa caixa de entrada. E o objetivo disso é você chegar a esse estado de não ter nada, nenhuma pendência, esse estado zen, de paz e tranquilidade, de sentir que tudo na sua vida está sob seu controle e sob sua vigilância. Daí, ele sugere que você processe essa pilha de tarefas com a seguinte maneira. Se for algo que pode ser feito em poucos minutos, que você realize imediatamente. Se for algo que demore mais que poucos minutos, você vai agendar um dia, uma data, quando você vai colocar isso em realização, ou você vai arquivar em uma pasta de projetos dentro de um arquivo que ele sugere você criar também. E ainda tem mais uma dimensão de complexidade que você pode adicionar a isso. É você pegar e organizar a sua biblioteca de leituras em sessões e em temas, de modo que você saiba exatamente onde está classificada cada obra que você tem na sua biblioteca. E aqueles itens que você não tiver uma utilidade e que não souber o que fazer com eles, eles devem ser descartados imediatamente. Ele explica que itens que não têm utilidade, que ocupam o nosso espaço, eles estão permanentemente chamando nossa atenção, distraindo a gente, consumindo espaço de outras coisas. De certa forma, tudo isso é um passivo, é um peso morto que você está carregando e que você pode transformar num ativo uma vez que você coloque esses itens em uso. Então, um exemplo bem simples para você entender o que pode ser um passivo, um ativo na sua casa, pode ser o exemplo de uma televisão. Às vezes a televisão, ficando em um certo lugar da sala ou do quarto, sendo usada apenas para passar tempo, vendo séries, televisão, novela, é um passivo, porque é um instrumento que sempre nos convida ao ócio, à procrastinação e à passividade. Mas, se essa mesma televisão for realocada em algum espaço, onde ela vai ser aplicada para assistir cursos, para assistir documentários e pesquisas que sejam necessárias para a sua atividade profissional, daí essa televisão pode se tornar um ativo, porque ela pode se tornar um instrumento poderoso para adquirir novos conhecimentos. E essa regra vale para tudo, seja ela até um pedaço de borracha, um durex, qualquer coisa no nosso escritório que não tenha utilidade, função e que esteja sobrando, deve ser retirado, removido desse ambiente, porque quanto menos coisas você tem no ambiente, quanto menos coisas inúteis você tem no ambiente, menos distrações você vai ter. A segunda etapa desse processo é você representar a planta baixa do seu ambiente, da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, seja o que você esteja utilizando, num quadro, e depois representar as mobílias principais dentro desse espaço como post-its dentro da planta. Esses post-its devem ser representados exatamente da mesma cor daquela camada da mandala a que esses objetos pertencem. Então, se a gente está falando da cama, ela é a camada do corpo. Se a gente está falando da cozinha, da geladeira, também é a camada do corpo, porque remete à alimentação. Se a gente está falando de um espacinho no seu quarto, onde você tem um tapetinho para fazer yoga, um altarzinho para trabalhar a sua fé, você está falando da primeira camada, a camada da mente. Então, essa é a ideia de você ter um cantinho zen que você poderia reservar na sua casa. Se você está falando do espaço onde você vai ter seus livros, o seu computador, onde você estuda, onde você trabalha, daí esse pode ser o seu espaço criativo, o seu escritório, digamos, um ateliê onde você vai desenvolver os seus projetos. E aí, esses objetos desse espaço devem ser da cor laranja. Se estamos falando de objetos ligados à sua empresa, à sua atividade de função profissional, daí seria um da cor azul. Se você promove na sua casa, no seu espaço, algum tipo de encontro com o coletivo, então, deve ser da mesma cor da camada, da sexta camada, a camada do coletivo. E assim para todas as camadas, excluindo quando a camada não tem uma participação naquele espaço. Por exemplo, se você não recebe clientes na sua casa, não tem por que ter um espaço dedicado a clientes ali. ou se você não recebe coletivo na sua casa. Então, quando não tem aplicação, não tem necessidade de representar nada na planta. Uma vez representados todos os objetos, você agora pode repensar o uso desses espaços, experimentando primeiro como reposicionar esses objetos no papel. Então, você pode reposicionar cada um dos seus itens em novos lugares dentro da sua planta, e depois experimentar o efeito disso como repercute na utilização do espaço. Aqui, a estratégia mais interessante é que você consiga descobrir formas de utilizar os espaços para mais de uma utilidade, ou mais de uma função. Então, uma sala pode se transformar em muito mais do que uma sala. Ela pode se transformar em um espaço de estudo, de trabalho, em um espaço de saúde, de cuidado com o corpo e a mente. E assim, você pode liberar mais espaço para o desenvolvimento dessas atividades e desenvolver cada uma delas melhor. Você também pode fazer modificações nesses espaços que permitam a maximização da utilidade de todas as superfícies do ambiente. O que eu quero dizer com isso? Bom, quem como eu trabalha com muita informação precisa de espaço para se expressar, para colocar, organizar essa informação. Mas, nas nossas casas, boa parte da superfície que a gente tem disponível fica ociosa nas paredes, que não podem ser pintadas, modificadas, utilizadas para a administração diária da informação. Mas, felizmente, algumas modificações de baixo custo podem permitir que você utilize totalmente esses espaços. Existem tintas feitas para serem utilizadas com pincel. Existem películas que você pode revestir na parede para utilizar pincel também. E você também pode instalar quadros ou banners, como o da jogada, para criar espaços onde você pode administrar informação com mais liberdade. Assim, tendo mais espaço para trabalhar ou estudar, você também terá mais eficiência e resultado ao trabalhar e estudar. E quanto mais tempo você dedicar à otimização do seu espaço, mais potencial esse espaço vai ter de apoiar suas atividades. Então, o resumo da lição é o seguinte. Identifique os seus passivos, identifique o que é peso morto na sua casa e elimine. Venda, doe, jogue fora. Quanto menos coisas você tem no seu espaço, mais espaço você tem para criar, mais fluxo você tem e mais úteis são as coisas que você vai ter nesse espaço. menos você vai ter que se preocupar com limpeza, manutenção, mais liberdade você vai ter.